O SEON é um centro especializado de orientação à mulher que fica aqui na rua Camilo Fernandes de Moreira, sem número, em Neves, e presta atendimento à mulher vítima de violência doméstica. O espaço conta com serviços para atendimentos psicológicos, assistência social e jurídico. Cabe informar que todo atendimento é sigiloso e mantendo as medidas de segurança como uso de máscara, distanciamento e álcool em gel. Se você vivencia alguma situação de violência, não se cague. Ligue ou mãe de uma mensagem para o WhatsApp 964270012 ou denuncie para o número 180 para o Centro de Atendimento à Mulher. A Secretaria também disponibiliza outro atendimento especializado, como a Sala Lilás, que fica na rua Capitão Juvenal Figueiredo, número 3381, em Tribobó. A DEAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, que fica na Avenida 18 do Forte, número 578, no Mutuá, é de extrema importância para o enfrentamento à violência. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de São Gonçalo.